Cortes da live, não teve introdução Alexandre Mária Então bora assistir aqui 100 fatos ou mais sobre o incrível mundo de Gumball Que você precisa saber lá do urso polar presidente Deixa eu aumentar a tela, bora soltar o play em 3, 2, 1 Peleia Vamos lá Bom, nesse vídeo você vai conferir mais de 100 fatos e curiosidades Sobre o incrível mundo de Gumball Esse é o primeiro vídeo desse quadro novo aqui Que eu decidi começar com o meu desenho preferido Melhor não ficar falando muito por aqui no começo do vídeo Pra não ficar mais longo do que vai ficar, né? Então bora pro vídeo Beleia, vamos lá Fato número 1 A primeira personagem a falar na série foi a Nicobi Isso em ordem de exibição Já que o primeiro episódio, o DVD Foi o primeiro episódio da série a ser exibido Mas o primeiro episódio da série a ser produzido Foi a busca Em que a primeira personagem que falou foi a Anais Fato número 2 Na série animada, a Anais tem 4 anos Como afirmado em vários episódios Mas nas histórias em quadrinhos Chamada Isui 8 Ou edição 8 Ela afirma ter 8 anos Fato número 3 Em A Tempestade A Masami tem uma queda pelo Alan Essa foi uma ideia reutilizada do episódio piloto Onde ela é vista junto com ele também Fato número 4 No episódio A Promessa É revelado que Gumball era apenas um apelido E ficou assim até o episódio O Nome Da terceira temporada Onde ele descobre que seu nome verdadeiro é Zack Mas ele muda legalmente seu nome para Gumball No final do episódio Fato número 5 O Darwin junto com seus antecessores E a Tartaruga do Mal São os únicos Watterson Que não são mamíferos de algum tipo Fato número 6 Nicole Watterson Foi nomeada e baseada Na mãe do criador Ben Bocklet Nicole Bocklet Uma mãe trabalhadora Fato número 7 É revelado em O Vaso Que Ricardo Watterson Derrubou Gumball Quando ele era um bebê Quando ele diz Por que eu não fiz isso Quando eu era bebê Fato número 8 Em Os Pais Foi revelado que o primeiro nome da Nicole É na verdade doutora E que seu nome do meio é Nicole Fato número 9 A Anaís é baseada e nomeada Na irmã mais nova de Ben Bocklet Anaís Bocklet Fato número 10 Mano, esse nome Esse nome existe mesmo, mano Eu pensava que Anaís Era tipo alguma coisa do desenho e tal Mas Anaís Caraca, mano Nossa A Sami É a menor garota da escola Elmore Jr. High Enquanto o Batata É o menor garoto Fato número 11 A série surgiu de um monte de conceitos De projetos anteriores Do criador Ben Bocklet Que foram rejeitados por diversos meios E fez isso Não mandou 2 reais Salve Ali Gostei do final Me identifiquei Já tem Tomei um fora Legal que ele PLMNS Descontou a raiva numa cidade Eu não KKKKK Mas é isso Tive chance de namorar Outras duas Depois dessa Mas eu NN E quis KKKKK É isso Rapaziada Só seguir em frente E seguir seus objetivos Essa parada aí Ele mandou essa mensagem Eu tô aqui no Twitch Gente Por causa A gente acabou de ver Mob Psycho Spoiler O mob toma fora Da gasosa que ele gosta Vamos lá Série familiar Mano Melhor Do que Se fosse um cachorro Magro Sei lá Não consigo ver Pensar no Ricardo Magro A não ser naquele episódio Que ele fica bombadaço Tá ligado Se bem que ele não ficou magro Ficou bombado Normal a maioria das pessoas Que nunca viram a série Confundirem o Alan Com uma mulher Possivelmente por causa Dos seus cílios Que são mais comuns Em personagens femininos De animação É verdade E também por causa Da sua voz aguda Que é causada Na verdade O que me confunde É aquela planta No caso Que é o menino Mas aí Sei lá A forma que fala Eu pensava que era uma menina Sei lá O biduda biduda Virado pelo amigo de infância De Ben Boclet Chamado Paul Fato número 16 O responsável É o primeiro episódio A apresentar Todos os 5 Watterson Além de marcar As primeiras aparições físicas De Anaís e Ricardo Fato número 17 A Anaís divide o mesmo quarto Com Gumball e Darwin Mas em O encontro Ela diz ter seu próprio quarto Na versão original Fato número 18 Richard Watterson Foi baseado no pai De Ben Boclet Richard Boclet Fato número 19 Os títulos dos episódios A banana E a flor Foram cortados Aqui no Brasil Esses episódios Já começam direto Depois que acaba a abertura Fato número 20 E no episódio A banana João banana Quebra a quarta parede Fazendo piadas E piscando Para o espectador E claro Esse não é o único Caso de quebra Da quarta parede Nesse desenho Fato número 21 O Darwin Provavelmente Tem um nome Mais longo Do que qualquer Outro personagem Ele tem sete nomes Conforme mostrado Em A festa Fato número 22 Em O pestinha É revelado que Devido ao Gumball Colocar pedras Nas bolsas Da Anais Devido ao medo De ela ficar Mais alta Do que ele A Anais É clinicamente Classificada Como um cefalópode Fato número 23 A voz do Alan Nunca é consistente Com cada aparição Durante a primeira temporada Sempre vai mudando Isso falando Na versão original Fato número 24 Há um erro bem curioso No episódio A promessa No banheiro Há uma janela Onde normalmente Sempre tem um espelho Fato número 25 A Nicole Foi presa Por engano Por motivos estranhos Como roubar Entre aspas Uma loja Com uma salsicha De cachorro quente Em A colher E roubar Seu próprio carro Em Os vacilões Fora que ela também Foi presa Junto com a Anais Por violar a ordem De restrição do Larry Em O final Fato número 26 As crianças Primeiro episódio Da terceira temporada É o primeiro episódio Da série a ser produzido E exibido Pela primeira vez Em uma temporada Ao contrário Das temporadas 1 e 2 Na temporada 1 O primeiro episódio Produzido é A busca Enquanto na segunda É Os cavaleiros Sendo que esses dois episódios Não foram exibidos primeiro Fato número 27 O Ricardo Pode falar espanhol Fluentemente Conforme mostrado em O controle remoto Fato número 28 O Darwin tem o hábito De ficar em pé Ao invés de sentar Especialmente na Ricardo é interessante Que ele tem seus lapsos Ali de inteligência Às vezes Ele consegue Resolver a situação Principalmente da família Primeira temporada Muitas das vezes Fato número 29 O episódio O trabalho Da segunda temporada Foi nomeado para O 40º N Awards Nas categorias Melhor produção De televisão animada Para crianças E realização extraordinária Direção em uma televisão animada Ou outra produção Local de transmissão Fato número 30 Em As cópias A Anaís é a única Da família Watterson Que não possui uma cópia Pois na paródia De Miracle Star Que é uma imitação De Gumball Da China Ela também não tem Um personagem de imitação Devido a política De crianças do país Em que Na época desse episódio As famílias E nezinhos animados Só poderiam ter um filho Fato número 31 Em O Tesouro É revelado que o motivo Dos problemas financeiros Da família Watterson É que Ricardo Gastou todas as economias Da família Comprando uma estrela Que mais tarde Morreu Fato número 32 Em alguns materiais Comunicados à imprensa Foi dito que a Anaís Frequentava as aulas Do Jardim de Infância Do primeiro ano No entanto Foi confirmado em Os Outros Que ela está na oitava série Uma série acima De seus irmãos Fato número 33 Ricardo Watterson Acidentalmente Admitiu que gosta mais Do Darwin Do que de seus filhos Biológicos Em Os Bobos Fato número 34 De acordo com uma entrevista Com o criador da série Ele gosta mais Do filho adotivo Porque ele sabe Que quando ele morrer Ele pode fritar e comer Tá ligado Darwin foi originalmente Projetado para uma série Onde animais míticos Se escondiam no quintal De uma criança Sim Daquelas que eu citei No décimo primeiro fato Quando essa série Não foi produzida Ele adicionou Darwin Ao incrível mundo de Gamble Porque gostou do seu design Fato número 35 Em O Tesouro É mostrado que a Nicobi Ganha 950 dólares Por mês Com a fábrica de arco-íris Fato número 36 A placa do carro Da senhorita simio É essa daí Que é uma clara referência Ao número da besta Fato número 36 É, mas o número da besta Só tem três números seis Que na verdade É um número só Aqui é 666 Enfim Mas dá pra entender O porquê que tem Essa semelhança O sobrenome do Alan É revelado em A visão Não é igual A abertura lá De Dragon Ball Z Lá da saga book O Gohan lá Na abertura lá Do anime Ele tá dirigindo Um carro Que tá com Literalmente 666 666 Número pequeno Número pequeno Então por isso Ah, mas aí no caso Eles poderiam ter colocado Letras, né Porque mesmo lá Lá fora Eu tô respondendo Ao chat aqui, tá gente Tô em live aqui É... Lá fora Até onde eu sei Pelo menos tem letras também Então eles poderiam ter colocado Alguma letra meio sus Sei lá Junto com esse número Ou algo do tipo Sei lá Indicando que sua família É de origem japonesa Não só número Isso ainda é confirmado Com seu pai e sua mãe Tendo o sotaque japonês E seu sobrenome ser Yoshida Um sobrenome japonês comum E sua mãe também Tendo o nome de Yuki Seu nome Também é a palavra japonesa Para beleza atenciosa Além disso Sua forma humana Em A Inquisição Lembra uma colegial japonesa Fato número 41 Darwin, vovó Juju E Anaís São os únicos da família Watterson que Usam calçados Fato número 42 No episódio Os Vídeos O cachorro de Ben Boclet Wood Aparece em um dos vídeos Fato número 43 É revelado em O Farsante Que o diretor Brown Não possui um diploma De diretor válido O que significa Que ele não é legalmente O diretor da escola Fato número 44 O Gumball Apareceu em todos os episódios Exceto em A Cantoria O Trouxa E os Espinhofes Fato número 45 Em O Vestido O Darwin Usa a mão esquerda Enquanto desenha o Gumball No entanto Ele realizou outras tarefas comuns Com a mão direita Isso sugere que ele possa ser ambidestro Ou isso também pode ser um descuido De desenvolvimento Fato número 46 Fato número 46 No episódio O Spoiler É mostrado o Gumball Como amigos visíveis E esse é o único episódio Da série que mostra isso Fato número 48 Anais Como sua mãe Parece ter problemas de raiva Como mostrado em vários episódios Fato número 49 Ricardo revelou em As Raízes Que seu nome do meio É Buckley Fato número 50 A série terminou com 240 episódios ao todo Em 24 de junho de 2019 Nos Estados Unidos E 17 de janeiro de 2020 Aqui no Brasil Com o episódio A Inquisição Fato número 51 O episódio O Menu Revela que Barry Tem 38 empregos em Elmer Fato número 52 No episódio A Manobra A loja Dolarama Que Gumball e Darwin vão Para encontrar um skate mais barato É na verdade Uma loja de varejo no Canadá Com o mesmo nome Conhecida por vender itens Por 4 dólares ou menos Fato número 53 O personagem 8 Dependendo de quais itens Dá até vontade de visitar Um dia Quem sabe O Ocho Deveria ser originalmente azul Fato número 54 E falando mais dele O seu nome é uma piada Já que Ocho Significa 8 Em espanhol Que se refere a ele ser uma aranha E ter um design de 8 bits Embora ele tenha apenas 6 pernas E não 8 Fato número 55 Em A Educação O Larry Afirma que ganha 7 dólares por hora Fato número 56 De acordo com os modelos De personagens Sarah foi originalmente Chamada de Dove Isso também pode ser visto No anuário de escola Já que ela se chamava Dove Fato número 57 E falando mais do nome dela Ela recebeu o nome Da produtora do programa Sarah Phil E a inicial Do nome do meio E o sobrenome dela G E Lato São uma brincadeira Com G Lato A palavra italiana Para sorvete Fato número 58 Devido a sua aparência E comportamentos femininos Leslie tem sido referido Como uma menina Em muitos países Na tradução para o espanhol Europeu Ele costuma ser tratado Como uma menina Na primeira temporada Leslie Que ali só tinha menina Falando de namorados Quem tinha namorado Quem não tinha namorado Não sei tal Ele tava no meio Na hora que eu vi Eu pensei Ah uma menina também Mas não Meu dedo Era uma menina Nas dublagens Espanholas Francesas E mexicanas Isso foi corrigido Na segunda temporada Na dublagem brasileira Leslie Se referia a si mesmo Como uma mulher Em A Festa Mas Como sabemos né A personagem Leslie É uma referência Ao fato de que As plantas Tecnicamente Não tem um gênero Fato número 59 Como foi mostrado Em As Origens Parte 2 Quando o Tarly Era mais nova Seu rosto Era desenhado De maneira mais infantil Obviamente fazendo referência A um desenho infantil Fato número 60 O episódio O presente Da quarta temporada Marca a primeira vez Que o Ricardo Tá certo sobre algo Segundo Darwin Fora que também É o episódio Que revela Que a Masami Tem pernas Fato número 61 Penny Rob E Gaylord Robinson Tem os três papéis Mais importantes Para personagens Que não são Watterson Com o Penny Tendo 13 participações Rob Tendo 9 E o Sr. Robinson Tendo 8 Fato número 62 Em O Clube Nicole revela Que ela e o Ricardo Concordaram em dar a Gumball O nome do meio De Christopher Mas Ricardo Confundiu com Christopher Na certidão De nascimento Do Gumball Fato número 63 A personagem Terry Pode gostar de Wesley Já que estava junto Com ele Em A Festa Fato número 64 Tina É a garota mais alta Da escola Elmer Junior High Enquanto Hector É o garoto mais alto Mais alto Fato número 65 A animação do personagem Clayton Lembra Claymation Uma referência ao fato Deve ser de argila Fato número 66 É ela é um pouco Carrie É a aluna mais velha Da Elmer Junior High E a segunda personagem Mais velha Que frequenta a escola Depois da Srta Simon Fato número 67 Terry É mostrada como membro Da equipe de natação Da treinadora Que na verdade é o treinador Apesar dela ser feita De papel Fato número 68 Em atualização É revelado Que existe uma grande linha De modelos Do Boberto Incluindo o da nova Boberto Fato número 69 A aparência física E os movimentos Dos Robinsons São baseados Nos de Muppets Fato número 70 De acordo com o design De personagens William Labore Sarah foi Originalmente Uma substituição De Mob Na segunda temporada Logo após Os eventos De O Vaco Fato número 71 O Sr. Robinson É um dos poucos Personagens Da primeira temporada Que nunca sofreu Uma mudança De design Fato número 72 No episódio piloto Terry Era homem Já que quando foi parar No banheiro feminino Provocou uma grande Surpresa lá né Gumball também Se refere a Terry Como Paper Boy Fato número 73 Tecnicamente Rob Bobbert E Banana Bob Tem o mesmo nome Já que são todas As formas abreviadas Do nome Robert Do Robert Fato número 74 Em O Fantasma O Sr. Robinson Revelou que tem cerca De 50 anos Fato número 75 Penny é alérgica A Mirtilos Como mostrado em O Sonho Também é mostrado Em outros episódios Fato número 76 O Gumball Tem aracnofobia Como foi mostrado em O Encontro Fato número 77 É revelado em Também Depois da Da espicada Toda que ele levou Se não ficasse Também A melhor Que Carmen Era originalmente Uma estudante De outra escola Franklin Junior High Ela foi expulsa Dessa escola Devido ao seu comportamento Agressivo e violento Antes de mudar seus hábitos Na Elmore Junior High Fato número 78 Suzy É na verdade Um queixo Como mostrado em A Noite Esse tipo de personagem É chamado de Chiniquim No entanto Muitas pessoas A confundem com Um polegar Ou uma batata Fato número 79 De acordo com O rascunho Inicial da série O Darwin Era originalmente O peixinho dourado Da classe E não O animal de estimação Do Gumball Fato número 80 O Gumball Aparentemente Teve seu apêndice Removido E também beijou A Suzy Como o Darwin Revelou em O Caveirão Fato número 81 No episódio O Premata É revelado Que Nicole E Ricardo E muitos outros Personagens Se formaram na escola Na década de 1980 Fato número 82 Caraca Eu tinha esquecido Que a Nicole Caraca A Nicole Pequeno Parece o Gumball Aí confunde O Larry Tem tantos empregos Pois todos os danos Que os Wattersons Causaram Durante seus turnos Acabaram sendo pagos Do seu próprio bolso Como revelado Em O Final Fato número 83 A tartaruga De estimação Dos Wattersons É baseada Na tartaruga De estimação Do criador da série Quando ele era criança Que morreu Por ter sido Deixada ao sol E ser exposta A altas temperaturas E no episódio O Filhote Temos uma referência A isso Fato número 84 No episódio As Férias Nicole revela Que tira apenas Cinco dias de folga Por ano Fato número 85 E este episódio E este episódio As Férias É o primeiro episódio Totalmente ambientado Fora de Elmar E também É o primeiro episódio Que não foi escrito Pelo criador O Ben Boclet Fato número 86 Estranhamente Júpiter É visto Como se fosse Plutão no vazio Não está claro Se isso é intencional As pessoas em E Rob A sociedade A sociedade Especialista Tom que é visto Comendo sanduíches Em vários episódios Fato número 101 Os episódios Os Procrastinadores Está empatado Com O Filhote Por ter a menor quantidade De personagens Em um episódio Fato número 102 Este episódio Também revela Que chocolate E queijo São as duas coisas Favoritas do Gumball Fato número 103 Apesar de ser um fantasma E não ter sangue Carrie Pode ficar corada Quando fica com vergonha Fato número 104 O aniversário De casamento Da Nicole E do Ricardo É no dia Primeiro de novembro E fato número O 105 O aprendiz A estranheza A cantoria Os spin-offs E a transformação São os únicos episódios Que o Darwin Não aparece Bom vídeo foi esse Eu espero que vocês Tenham gostado E aprendido mais Sobre esse desenho animado Também Que eu sou muito fã Comente aí Outro desenho Que você quer ver Nesse quadro E claro Não esquece De deixar o like Se você gostou Para compensar O trabalho Que eu tive Fazendo esse vídeo Porque isso Me ajuda demais E também se inscreve aí Se não for inscrito ainda É isso Valeu Valeu Bom Tá aí gente Tá aí Esse daí Foi o Mano Trazendo aí As 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 Os fatos Os 100 fatos De Gumball Desse incrível desenho Que realmente Tem um incrível no nome Não por acidente Mas de fato Mas de fato merece Bom É isso Gente Eu vou deixar o link Nesse vídeo aí Na descrição Tá bom Dá uma moral Pro cara lá Tamo junto Que adora engolir Os haters De críticos Sem dó Nem piedade O tubarão do ódio Não vai me parar Eu vou nadar Contra a maré Até chegar lá As palavras ruins Eu vou ignorar Pois o tubarão do ódio Não vai me derrubar